E agora a gente muda de assunto. Você já sabe o que você vai fazer no almoço da sexta-feira santa? Ou você quer uma sugestão? Se você quer uma sugestão, olha só, a gente tem uma muito bacana. Que tal um bacalhau gratinado? Deu vontade? A Danusa Azevedo aprendeu como é que faz e mostra pra gente. 30 minutos. É mais ou menos esse o tempo que você gasta pra fazer uma receita deliciosa de bacalhau gratinado. E isso se você já deixar a batata e o peixe cozidos. A batata, eu já cozinhei ela com água e um pouco de sal. O bacalhau também. Esse bacalhau, eu já comprei ele de salgado. Mas pode ter o salgado, mas eu prefiro esse. Questão de valor, não muda. É o mesmo. Só questão mesmo de facilidade. Mas se a pessoa tiver em casa um bacalhau que não tá de salgado, como é que ela faz? Pode salgar no leite, pode colocar no leite ou na água. Tipo, de um dia pro outro, consegue deixar ele bom. Você vai precisar de alguns ingredientes. O ideal é pegar uma caneta e anotar. 500 gramas de bacalhau em lascas, que é a forma mais barata que você encontra do peixe pra comprar. 1 kg de batata inglesa, 3 colheres de sopa de azeite, 1 cebola picada, 2 dentes de alho amassados, pimenta do reino, sal, meia xícara de azeitonas picadas, cheiro verde, 300 ml de leite, 200 ml de creme de leite, 200 ml de requeijão cremoso, 100 gramas de queijo parmesão ralado, e mussarela, pra cobrir a travessa. Em uma panela grande, coloque o azeite, o alho e a cebola. Deixe dourar. Depois, coloque o bacalhau. Ele vem inteiro, e aí, você faz a... Tira as lascas do tamanho que você quiser. Deixe dar uma fritadinha, de mais ou menos uns 4 minutos, e em seguida, coloque a pimenta do reino, e o sal, tudo a gosto. Não mexe muito, pra não quebrar, ou pra não ficar muito... As lascas pequenininhas. Adicione as azeitonas. A chefe Carla escolheu as pretas, mas pode ser as verdes também. E continue fritando. Coloque o cheiro verde, a cebolinha, a salsa, e o coentro. Tem pessoas que não gostam do coentro, então não precisa colocar. Pode colocar só a salsinha, e a cebolinha. Desligue o fogo, e vá em seguida, pra segunda etapa. Pegue um liquidificador, pra fazer o creme, que vai ser intercalado, com as batatas e o bacalhau. Coloque o leite, o requeijão, o creme de leite, e o parmesão ralado. Coloquei a metade do parmesão, o restante, vou colocar no... já, pra finalizar o bacalhau. Bata até todos os ingredientes, se misturarem bem. Caso fique sem sal, é só colocar mais um pouquinho. Depois, escolha a travessa. Uma que possa ir no forno. Coloque uma camada de creme, cubra com batatas, forre todo o fundo do recipiente. Depois, acrescente o bacalhau. Vá fazendo camadas. Não tem muito segredo, é uma receita super tranquila de fazer. Coloca o creme, aí vem com a camada do bacalhau, aí vem com a outra camada de batata, e vai intercalando, e finaliza com o creme. Só reforçando o que a chefe falou, a última camada tem que ser de creme. Cubra tudo com a mussarela, e polvilha o parmesão. Tá pronto, mas precisamos levar ao forno para finalizar. O tempo, a hora que você vê que ele gratinou, o tempo é esse. Olha, todo bateu a fome, eu falo a mesma coisa para vocês. Por que não inventaram ainda uma televisão que manda o cheiro aí para a casa de vocês? Porque eu entrei aqui na casa da chefe e já senti o cheiro do bacalhau que deve estar delicioso. A chefe Carla tem um buffet, trabalha oito anos com cozinha. Oito anos. E esse é um prato bastante pedido? Sim, no buffet pede muito esse prato. Para acompanhar aqui um arrozinho branco? Um arroz branquinho, perfeito. Ela estava me falando que quem não gosta de bacalhau, muita gente às vezes não gosta desse peixe, né? Também pode substituir por outro tipo de peixe? Sim, pode usar o tilápia, que é muito bom, tem um sabor bem gostoso e que às vezes o bacalhau tem um cheiro mais forte e às vezes as pessoas não gostam. Então, o tilápia é uma opção boa. Bom, eu gosto e eu vou provar para falar para vocês como é que está esse prato aqui. Está delicioso, não podia estar diferente, gente, um prato lindo. Não fica caro, né? Não, não fica. E uma ótima opção. Super em conta, porque são as lascas, né? Lembrando que não é o filé de bacalhau, então por isso que é uma opção mais barata. Fica aí uma dica para essa pasta, né? muito fácil a preparação, é muito tranquilo para fazer. Eu vou continuar comendo. Tchau! É, passei mal, a chefe Carla está de parabéns, a apresentação do prato estava linda, a Danusa experimentou, disse que está maravilhoso, e ela está aproveitando essas matérias para pegar receitinha para a casa dela, gente, porque ela está recém-casada, então está com tempo e disposição para fazer essas delícias, né? E aí